Seja bem-vindo a mais um vídeo. E o vídeo de hoje, rapaziada, nós estamos aqui no comércio de Propriar, né? A última feira de 2023, né? Essa aqui é a última e a gente não sabe quando vai gravar a primeira do ano. Mas todo mês nós temos um compromisso de fazer a feira aqui de Propriar. Lembrando, gente, que esse vídeo tem um apoio de Everaldo Nacionais Importado, né? Que fica localizado ali no relógio municipal da cidade de Propriar. E também Roberto da Verdura, vendendo verdura de primeira qualidade e frutas também, né, Jota? Ele tá aí com um carrinho de mão no meio da rua, vendendo um maracujá pra dar sono àquela pessoa que não dorme bem, né? E temos o apoio também, sabe de quem? Do nosso membro, né? Hamilton Cardoso, José Ailton Nunes, que se encontra aqui em Propriar, Luciano Silva Santo, Adriano Soares lá em São Paulo, José Batista lá em São Paulo, Francisco Santos, Fátima Santo lá no Rio de Janeiro. Coroado e Orlando Mello aqui de Propriar. José Carlos da Sapataria lá em São Cristóvão. E também o apoio de Carlos Barbosa, né, aqui de Propriar. E seu rival que tá em Maceió, dando trabalho à irmã lá, né? E temos o apoio também de José Cícero e Maria Alves lá em São Paulo, que ele está de luto, né? Até aqui, eu não sei quem foi que Deus levou da família, né? Meu sentimento a toda a família. E também com o apoio aqui de Germano e Helena, casal abençoado de Deus lá em Pernambuco, né? E também com o apoio de Antônio Santos, lá em Muginho das Cruzes, São Paulo. E meu amigo Danta. Danta, rapaz! Eita, Dantas! E o Jota, esse Danta, né, rapaz? Dá um trabalho a gente, né, rapaz? É, acaba bom. É, acaba bom. O trabalho ele sabe qual é. E também com o apoio de Edivan e Antônio Barbosa, né? Também está com a gente. E também, lembrando, Padre Cleves também, né? Que sempre libera aí pra gente fazer as igrejas. Bota e abraço ao senhor, né? E também, Marcelo lá em Aracaju e José Carlos Santos Lima, lá em Estância Sergipe, né? Então é isso aí, gente. Nós vamos girar a nossa câmera e vamos mostrar a última feira do ano aqui da cidade de Propriá, né? Como a gente tem um compromisso de todos, mesmo mostrar uma feira daqui. Então agora é a hora, né? Alô, bom dia, boa tarde, Jota. Como está você? Bom dia, boa tarde. E a gravata está desse jeito aí, hein? Oi, oi? Está desse jeito a gravata? Por quê? É, porque hoje ela está no meio da feira e no meio da feira tem muitas coisas. No meio da feira é meio de bagunça. É meio de bagunça. Eita porra. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui hoje na feira de Propriá, né? Ó, Jota, ali tem um cantinho pra ali, não sei o que é. É, estou a Jota. Brincadoria nova, velho. É boa, né? Liga aí. E é? Vai lá afogar, né? É. Eita, raça da gota, viu, rapaz? Eita. Eita, Jota. O que é aquilo ali, Jota? O que é aquilo ali? É um cantinho, né? É um cantinho. O cara quiser cortar os cabelos, né? E é. Olha, gente, aqui tem um cantinho, né? E você está com vontade de... Não, não, eu dei um milídeo, Jota. E é, né? Deus me livre. Aí eu digo, nem tanto, mestre. Vamos agora mostrar. Hoje, 30 de... Aí, seu gerou um estuqueijo, Jota, olha. Tá bom. Ó, é o nome do queijo aqui, hein? É bem, né? É. Tá fazendo a documentação do município aí. É isso. Vamos lá, Jota. É isso aí, 30 de novembro, 1 de dezembro. Esse mato aqui é capimiro, o que é aqui? É o mato. 30 de dezembro de... 2023. Isso. E 2024 aí, a feira, a última feira do ano, que a feira sempre continua, né? É isso, é. A gente vai e a feira fica, né? Vamos embora. Mostrando aqui agora, os dois lados da feira, né? Isso. Mas hoje vai ser longo, os dois lados. É. Hoje é um vlog. Vlog. Meu amigo Adelmo. Legal, né? Tudo bom, né? Dá aí um feliz ano novo pra turma aí, rapaz? Seus amigos do bairro Fernandes. A galera, pra o pessoal todo aí do bairro Fernandes. São tudo gente doida, inclusive você. E o Jota, né? É. Valeu, Lafranca. Valeu. Vamos lá, Jota. Para o ano o cajado vem diferente. Cheio de novidade. É. Vocês gostam muito do meu cajado, né? É. Ele é sempre ficha e forte, hein? Vamos lá. Não fica mole não, né, Jota? E da cor, né? Olha aqui, pessoal. Olha aí. Mais uma vez, estamos na feira do Propiá, mostrando aqui abacaxi. É. Olha, abacaxi. Jota, você sabia, Jota, que... Ó. Você sabia, Jota, que esse talinho do abacaxi, esse talinho aqui, ele serve pra dor no corpo? E é? É. É. Você tá com dor no corpo, o corpo todo quebrado. Você tira três talinho desse aqui, coloca dentro d'água e toma a dor que vai embora. E você sabe pra que serve esse cajado? Esse cajado aí, não sei não. Pra que não? É por causa da dor no corpo, né? Esse tirador, esse dá, né? Jota, mais uma vez. O banho. Como é que vai? Dez conto. Dez conto o banho aí, tá vendo? É. Abacaxi, né? Jota, mais... Ele levou o sorriso do cara ainda, ó. Mais uma vez, nós topa ali o sargento Vieira. Sargento Vieira aí, mais uma vez. Boa, rapaz. Gosto do chaval, né? E a gravada também? Ixi, olha. A gravada tá massa, né? E o cajado? Só que você botou errado, rapaz. Ele já pegou no cajado pra sentir ele, não? O cajado de Moisés, né? É, ele já pegou nele, não, né? Não, não. Quer pegar um pouquinho, não, né? Por que mais só tem esse que eu fiz pegar no cajado? Porque o cajado é duro. Então você tá mó, né? Vamos embora, né? Diga aí, Cali. Eita, beleza. Vamos embora, Jota. Essa banda não me botou no hospital, filha da mãe. Você comeu um cacho, pô. É mó, rapaz. Vamos embora, né? Eita, rapaz. Vamos embora mandar, né, Jota. Que nós temos dois lados pra fazer hoje, gente, olha. Eu acredito que eu fico feliz quando chegou nessa feira. E é, rapaz. É verdade. Você gosta da feira de propiar. Quer pegar no cajado, cajado? Ele pega, ele pega. Vai, você não pega? Caetano é da loucura que nem você. Segurou! Ainda pegou na cabeça do cajado, olha lá. Eita, pô. Mas a irmã dele comendo amendoim ontem, viu? Foi, é? Eu não sabia que era sua irmã, não, é? Não sabia não, não. Aí, aí. Aí ele pegado, Jota, ele gastou a cabeça do cajado, né? É, aí mandou, ele tava na baixa, era? Não, não. E é, né? É da baixa de troca. Eita, pô. Fala aí, cachaça. É isso aí. Vamos embora. Aí, cachaça boa aqui, olha. Cachaça boa aqui. Mais uma vez, topar o seu Manuel. Do bigodão aí, hein? Rapaz, esse é o mais bravo aqui. Quer pegar no meu cajado? É pra que ele não me respeite. Ele não dá pegado no pau, mano. Pegar ele, pegar no seu pau. Tá, cai fora, mano. O homem é bravo, o baixa de bom. O homem é bravo. O homem é bravo. É aqui, gente. Sai verdura. Qual o preço do molho de coentas? Um real, barato que só. Você pichicha leva três por dois. É. Fazer a propaganda do homem, né? Com pimentão, com barriga. Com pimenta. Olha o quiabo que você gosta, né? Você já comeu o quiabo cor, não? Quiabo é bom, é bom que suco de uva. Eu já disse a você. Já viu o meu pepino aqui? Como é que tá? Ah, meu Deus do céu. Esse pepino já... Arruda com ar. Arruda com ar, né? Arruda. Muito bom demais. Vamos andar, Jota. Essa não vai ficar muito longão, né? Ei, rapaz. Estamos aqui, mais uma vez. Fazendo a última feira do ano, né, Jota? É. Pega tudo, né? Pega tudo. É. Aqui, barata aqui, recadura. Arriburinho. É, rapaz. Aqui, o que tem lá. Olha ela, tudo que você gosta, olha. Iê. Ah, rapaz, tá arrumando, né? É, né? Qual o preço que tá arrumando, moço? O preço que tá arrumando? R$3,00. R$3,00 barato que só. R$3,00, né? Deixa essas três aí, que na volta eu pego ela. Tá madurazinha, não? Deixa. Então, vou só ter essas três, né? Deixa mais pra colher levar. Deixa essa aí pra mim. Vamos lá, cara. Eu vou passar por aqui. Eu vou passar por aqui. Oi? R$3,00 aí, mananinha. Vamos andar. Pé de moleca, chirola. Ô, Jota, eu topei um V aqui já, seu adeus. Adeus. Olha aí. Olha aí, rapaziada. Nós estamos aqui na Feira de Propriar, né? Andando. Mais o Jota. Se inscreva no nosso canal, dá o likezinho, compartilha. Isso aí, pessoal. A Feira de Propriar, a última feira. A última feira do ano, né, Jota? Olha aqui. Olha aqui, rapaziada. Onde a gente está, olha. Olha. Tá vendo aí? Olha aqui. Olha. Estamos aqui. Girando. Girando. Isso. Girando aqui, mostrando aí pra você. Feira de Propriar. Meu amigo César. Tudo jóia? A melancia por talhada aí. A melancia por talhada. Você chegou pra melancia por talhada ou não? Olha e venena as suas cortes aí. Tudo bom, Bené? Você agora se enferrou, viu? E agora melhor ainda, encontrando vocês aqui. Fazendo esse... Vídeo legal, né? Vídeo legal. Mas aqui não faz medo não. Ele atrás de mim não, que o carro dele deve estar um pouco assim, né? Não tá fixo que nem o meu nome. Mas você arranja a coisinha aqui, faz um carinhozinho. Olha, tá vendo aí, Abonha? Vamos embora. Vamos lá pra vocês. Feliz Anônia. Valeu, beleza. É isso aí. Vamos ali, dar a melancia aí. É, vamos dar a melancia aqui. Mostrando aqui pra vocês, mais uma vez, né? Jota, deixa eu dar uma geralzinha daqui de novo, né? Aqui. Olha aqui a cabeça do Jota aí por aqui. Olha. Tá legal? Olha aqui, gente. Olha aí, tá vendo aqui? A última feira do ano, né? 2023. Nós estamos mostrando hoje. Cando uma fronha de Barbosa. Dando um giro legal aqui. Pelo comércio de próprio ar. Né? Oi, Laí. Oi, Valenciana. Como que tá? Vamos embora. Esse aqui é o homem mais valente do suficiente. Esse aqui, ó. E é? É. Ei, rapaz. Eita, pega, Jota. Dando um giro legal aqui pela feira. Virando os dois lados. Isso. Olha aqui. Ai, Jota, o povo gosta do seu pau, né? Eu gosto, né, rapaz? Eita, pô. Pau cajado, né, Jota? Tadai, rapaz. Tá prendo o que por aqui? Tá prendo o que por aí, você? Hein? Quer pegar no meu cajado, Dalai? Boa aqui, Luiz. Vamos embora, Jota. Olha, Roberto, aí. Olha o homem do cangaço. Homem do cangaço. Aqui é o terror aqui, viu? E aí? A vocês aí são mil. A diferença do próprio Pia precisa é isso aí. Aí, obrigado. Eles estão trabalhando, fazendo um trabalho bonito aí. Mostrando o próprio Pia, né? Mostrando o próprio Pia do pé à cabeça aí, viu? É isso aí, velho. Artista da nossa cidade aqui. Vamos dar valor aí, viu? Isso sim, é um cara que vem aqui pra mostrar como tá se desenvolvendo, como tá sendo. De um jeito e de outro, eles estão mostrando aí. É porque é pra cidade de São Mil, né, meu irmão? Na hora, Beto. Com certeza, hein? Vocês são mil, viu? Obrigado, na hora. Isso tá vendo aí, né, Beto? Peça do Bom Jesus, navegantes, né? Pesado, cangaço lá com muita novidade. Cangasso abrindo agora uma pizzaria lá no mês de janeiro. Top das tops. Vamos lá, mostrar. Não querendo ser melhor, sendo diferente. É a pizzaria lá no cangaço, pra aqui de janeiro, com força total, pizzaria, pizzaria, cangaço. Quando for funcionar a pizzaria, nós vai lá mostrar como funciona. Como funciona e fazer aquela mercendagem de água. Aquela degustação pra vocês toque. Aê. Valeu, Beto. Valeu, Beto. É isso aí. É isso aí, rapaziada. É isso aí, topando com o povo na rua. Na feira, pessoal, conversa com o ano. Isso. A última feira do ano, né, Jota? Então, pessoal, você que não é inscrito no canal, se inscreve aí. Dá o like aí pra gente. Estamos aí, rumo aos 17 mil inscritos. Canal oficial, né? Olha o caranguejo, Jota. Olha o homem aí. Nosso canal, compartilha. O likezinho é 799888597178. Jota, me lembrando os carregadores, ação hoje é na Rua da Linha, né? Hoje lá, né? É, hoje é bombom. Aqui foi panetone, né? Pronto. É. Aí, o caranguejozinho, né, Jota? Aqui é um cara vendendo caranguejo na feira. Sim. Aí disse, a corda do caranguejo é tanto. A corda do caranguejo é tanto. Aí a mulher deu o dinheiro. Quando a mulher pagou, só levou a corda. Mas não é o caranguejo não. O caranguejo ficou? Ficou porque ele gritou a corda do caranguejo. Isso, é verdade. Valeu. É isso aí. Vamos embora, né, Jota? É, rapaz. É cada história, né? História de trancor. Olha aí, Pipinho, relíquio de impropriar, né, rapaz? Tudo bom, bebê? Aí. Vamos embora. Isso, gente. Nós estamos mostrando hoje. Mostrando aqui. Aí o Teirão, o ambulante, né? É o Cajado. Foi minha lá na Rodalinha à tarde. Olha aí. Hoje nós temos a ação aqui no Natal. Hoje é na Rodalinha, né? Mas nós não esquece dessa turma aqui não. Essa turma aqui é uma turma legal. A turma aqui dos carregadores, né? Olha, Roberto. Gente, nós estamos mostrando aqui pra vocês, olha. Onde a gente está. Mais uma vez na fila de copo. Olha o Baiano aí. Baiano, pega no Cajado do cara. Pegou, Turinho. Segurou, segurou. Baiano agora caiu no Cajado. Olha, Roberto. Cadê? Deu o Cajado pra ele pegar aí, Jota? Vai pegar, por quê? Deu o Cajado pra ele mesmo. Cima da porra, por quê? Chama o pessoal pra me comprar. Quer pegar na banana? Não. Chama o pessoal pra comprar a banana aí, né? Vem cá, pessoal. Vai comprar a banana. O creche bom, velho. Vem a qualidade. Tem qualidade aqui, velho. Aí, velho. Vem a copa de qualidade, olha. É de seis por quatro reais, gente. É, rapaz. Que bom, né? A jacazinha. A jaca, a laranja. Isso. Vamos embora, gente. Olha, nós estamos aqui, olha. Mostrando pra vocês a feira de propriação. E a bota de cheio aqui, né? Isso, hein. Rapaz, viu a tamina feia agora, hein? Olha ali, olha. Eita, a cor de mão. Quase que morre, morri e nascia. Morri e nascia. Eita. Aí ele dizia assim, desceu, subiu e ficou morrendo, morrendo. É melhor escapar ferdendo que morrer cheiroso. Isso. Vamos embora, bolinho. O preço do bolo aí, do doce aí? Três reais. Três reais. Três reais, baratinho, né? É verdade. Você que gosta de ver um bolinho de fato, é tempo que por aqui. Aí, vamos embora, Jota. A balinha de leite, né? Tradição, Jota. Tradição, né? É, vamos embora, vamos embora que o tempo tá passando, né? Nós estamos aqui, a última feira do ano. Aí é um blogzinho aí que vai ter umas horas aí. Esse blog aqui vai passar mais de meia hora, viu gente? Pra você. Vou dar uma geral daqui, Jota, um tempinho aí que vou dar uma geral daqui, daqui a gente vai devagarzinho, dando um giro legal pra você. Tá vendo aí? Pira de próprio ar, né? Então você que não é inscrito no canal, se inscreve aí, compartilhe. E vamos embora, Jota. Vamos embora, por aqui devagarzinho. Isso aí, rapaziada, olha. Isso, Jota vai andando por aí. Vamos girando. Eu não sei onde a banca de Tony Gaga aqui. E é? Onde é, Jota? É aqui, rapaz. Quer pegar no cajado um pouquinho? O Zio Cacá, né? Sim. Quer pegar nele? Pode pegar. Pegou. Pegou. Tem um pessoal aí pra vir comprar o bula na cajada de formão. Pode vir pra banca do Zé Ligago, pode encostar. Isso. Nós compro, nós tomamos café. Pode encostar um pouquinho, Jota Ligago, que ele não se incomoda não, né? Pode encostar um pouquinho, né? Pode encostar um pouquinho, né? Pode encostar um pouquinho, né? Pode encostar um pouquinho. É, pode encostar um pouquinho. É, rapaziada, olha. Não é de estar, olha. Que legal, né? Olha aí. Tá vendo? Canal Afrê de Barbosa aí. Vamos embora. A nossa amiga criou aqui. Isso, bolacha. Bira qualidade, né? Vai parecer que querido o nome dela, né? Vamos embora aqui os cocos, ué? Isso. Vamos embora aqui, gente. Canal Afrê de Barbosa hoje visitando. A feira de próprio ar, né? Jota. Jota. Nosso amigo Marcelo voltou. Ei, não tava vendendo o celular ontem aqui? Ontem no celular. Rapaz, vocês não podem deixar ninguém aqui não, na minha banca, rapaz. Eu tava pensando que você já tinha perdido o ponto. Valeu, vamos embora. Ei, Jota. Jota. Nós vamos aqui. Olha ela, Jota. Alô, dona Rita. Olha aí. Olha aqui, gente. Onde a gente está, né? Isso, né? Que legal isso aqui. Olha aqui. Tem flores, hein? É o que aqui? Olha aqui. Olha aí. Olha aí. É o Flamengo. Aí, é. Muito bom, gente. Vamos aí, Jota. Aqui, vocês estão vendo aqui, é. Você gosta de uma planta, né? Vou. Aí. Eu vou por causa do outro deserto, patrão. Aí, vamos embora, Jota. Isso. Vamos embora aqui, Jota. Vamos mostrando aqui, a última feira do ano, né? Aqui na cidade de Propriar. Pra você passar o reganhão aí. E é, rapaz. Bonito, né? Se lascar, rapaz. Ele tá dizendo que é pra mim investir, Jota. Quem veste é a dona, né? Eu não, rapaz. E é? É, olha aí, aí. E aí, Jota. Vamos levar, Jota. Aí, aí. Dois. Não, galera, aqui dá pra passar o ano novo, né? É. Olha pra lá. Olha pra cá, rapaz. Eita, correu. E aí, rapaz. É isso aqui, ó. Eita, meu Deus do céu. Rapaz, dá um giro legal. Meu amigo Saulo, como está você? Beleza. Aí. Mostrando aqui, a última feira do ano, né? Isso. Vamos embora, Jota. Por aqui. É, rapaz. É, rapaz. Everaldo nacional e importado. Esse que a gente tem que falar dele, né? Tudo bem, graças a Deus. Vamos, irmão. Convido o pessoal aí, viu? Vamos embora, Jota. Manda o som, Jota. Vamos embora, Jota. Olha o som. Valeu, na hora. O som da direita autorais. Vamos embora. É isso aí, né? Por aqui um pouquinho. Isso. Almir, como é que está você? Tá bem, tá bom. Aí. Vamos embora. Vamos seguir em frente, Jota. Oi, você que já tem. Olha o milhozinho aí. O milhozinho. Amanheceu o ano novo comendo milhozinho, né? É, vamos embora. Aqui, como é que a história? Tira a roupa e mostra os dentes. Isso. A missinha do espetinho. Olha aí, missinha. Fica aí. Como é que está? Feliz ano novo, pessoal, rapaz. Feliz ano novo pra todo mundo aí, viu? Aí. Vamos ir embora, Jota. Bora por aqui. Vamos andando, né? Ah, com o meu mamão, a laranja, a manga. Vamos andando, Jota. Olha aqui. A maninha do fumo que vocês estão vendo aqui, ó. É isso mesmo. Olha o fumo do mundo aqui. Olha o fumo do mundo aqui, Zé Cícero, ó. Ah, é fumozão, tá, hein? Jota, não tirando com o Zé Cícero, rapaz. Você é pouca na Floriany Barbosa. Hoje dando um giro legal aqui pela feira de próprio ar, né? Isso. O mercado do game falando aqui. É o mercado do game aqui, ó. É verdade. Olha aqui, gente, onde a gente está, ó. Tá vendo aí? Olha aqui. Acompanha aí. Vamos embora, né? É verdade. Ó. Tá vendo aí? Nosso amigo Manuel, como é que tá? Como é que tá, mano? Eu, eu, eu tô bem. Você tá tudo bom? Vamos bem. Quer pegar no cajado aqui? Não, cajou aqui, ó. Aê, pega na cabeça do cajado. Cajado aqui, ó. Pega na cabeça. Pega na cabeça. Valeu, mano. Valeu, vamos embora, Jota. Olha aqui. Aê. Aê, Jota, tá dando som. Quando chegar som, Jota, você abre antes, Jota, pra não ter problema com a gente. E aí, vai que eu vendo. Vamos lá. Vamos lá, aqui, a mulher mediana. Eu chamo o pessoal pra comprar fogos aí, ó. E aí? Aí fogos, né? Pra virada do ano. Virada do ano. Aí o homem raspando a cana ali, né, Jota? E aí, rapaz, aqui. Quando a gente está aqui. Olha aqui, Jota. Aqui é a Gato Cardoso. Olha aqui, ó. Olha aqui, gente. E aí, Jota, vamos correndo. Jota, vamos sair do som, Jota. Vamos sair do som pra não dar o direito autorais. Vou dar uma mergulhada pra sair lá na frente, viu, Jota? Vai por aí, por aqui. Isso, gente. Nós temos que desenhar um pouco aqui pra não pegar o som, pra não dar direito autorais. Sabe como é que é, né? Eu mudei aqui o roteiro. Vou andando um pouco as pressas por aqui. Porque ali está um som da pega, né? E quando o som está, aí pode atrapalhar um pouco e a gente ser penalizado, né? Então, gente, e agora? Apreciei agora. Agora sim. Vamos andar. Vamos embora, Jota. Vamos seguir pra frente que manda o som ainda. Vamos andar mais um pouco. Gente, ó. Nós estamos aqui pra mostrar essa parte aqui pra vocês. E nós não entramos ali por causa do som, né? Que estava ali. Vamos dar o direito agora. Aqui, gente. O antigo relógio municipal, né? Era aqui. Cadê o Jota? E aí, rapaz. Vamos embora. Vamos embora pra esse vlogzão. É da firma de Zé de Gareca também, né? Ah, não. A gente tem uma ponte que me deu por aqui, né? É. Sarojinho aqui, ó. Isso. Aqui quem gosta de exercício, né? Vamos embora, Jota. Vou fazer um pequeno comentário. Eu, o YouTube não devia rolar isso, né, rapaz? Feira, tem que ter tudo. Tem tudo, né? Tem que ter som, tem que ter dança, discoteca, tem que ter fuleiragem, porque foi feira. Aí a pessoa corre porque está o som na feira, né? Já viu se for gravar numa feira cheia de som. E agora? YouTube é isso aí. Antônio do Amendoim. Antônio do Amendoim. Olha o Antônio aí. Quer pegar no meu cajado, Antônio? Vou pegar na sua vara. Agora, aí, rapaz. Pega na minha também. Mas sua vara, eu acho que deve estar pra baixo assim, né? Vai, vai. Valeu, Antônio. Tá feliz ano novo ao pessoal aí? Tá feliz ano novo aí. Meu povo, eu peço a vocês feliz ano novo. Dizer muita felicidade pra nós todos. Se inscrevam no canal, no nosso canal da Fã Bargosa. Isso. E vamos lá. Aí, vamos embora. Nosso canal é isso aí. Vamos embora, Jota. Vamos aí. Vamos andando. Já estamos pelo outro lado, o lado da uva, né? Isso, o ladinho da uva aí, legal, né? E tem um milhozinho aqui, bem legal, né? Shop da uva, né? Shop da uva doce. R$6,00 aqui, até. Barato, né, Jota? Quanto, Jota? Você fez um negócio com o que? Uva com quiabo, né? É, uva com quiabo. Serve pra quê? É, pra repor o líquido no joelho é muito bom. É, rapaz, legal isso aqui. Mel de abeia. Em continuação, vamos lá, Jota. Cadê o mel, Jota? Vai, Jota, hein? É. E aí? Aqui o mel. Ele mostrou aqui a cacaba do mel. Deixa eu botar aí, Jota. Vamos lá, Jota. Vamos lá, vai lá. Melzinho, ó, tá indo, é natural. Isso aqui, natural, ó. Tá vendo aí? Vou ter açúcar, vou ter na caranguinha. Mel, ó, 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 pessoal. O mel original mesmo, tá indo aí. Isso. É bom, né? É bom o que o mel? Pra muitas coisas. É bom pra muita coisa. É, meu filho. Minha vida, minha saúde. É da hora desse mel. Porto da folha. Porto da folha. Vamos embora, Jota, né? Vamos embora, Jota. É, vamos andar aqui pela parte aqui da sombra, né? Tá vendo aqui. Né, rapaziada? Olha, nós estamos aqui. Café Propriar. Café Propriar, né? Olha aí. Nós estamos aqui. Ainda tem a pintura. Isso, olha. É, muita coisa por aqui. Vocês estão vendo. É a última feira do ano. Aqui da cidade Propriar. É onde vocês estão vendo aqui. É isso aí. Vamos se metendo aqui pelo meio da feira. Pode ir uma cama que não pode pegar só, rapaz. Não é, rapaz? É água pega. Só ela começa a ligar. É, vamos embora, Jota. Tá tomando a frente da mulher, rapaz. Aqui tem de tudo, viu? É a banca, Deus é fiel. Aí, seu nome do programa da gente. Ele é que é fiel, viu? E o precinho aí de tudo aí? Rapaz, o precinho, vocês sabem, né? Aqui tudo dobrou, é festa, aí tudo vem mais caro. É. Fazer o quê? Mas a mercadoria é de qualidade. Isso. É isso aí, mano. E pra que é isso? Meus abençoe. Um feliz ano novo, meu Deus. É, é verdade. É isso aí, Jota. Vamos lá continuar o nosso vídeo. Bem legal, né? Isso. Bom. Aqui que vocês estão vendo aqui. Sim. Estou vendo aqui o negócio aqui. Isso. Muito bem. Vai dar aquele botão aí. Muito bem. Cadê a fã? Não andava a fã da fã. Cadê, rapaz? Tirei, rapaz. Tirei distante do trabalho. Tá aí. Mas o revolver tá aí. O revolver tá aí. O guardadinho aqui. Cadê? Descubra que eu quero vê-lo aí. Mostra aí pra descobrir se não tem segurança essa porra. Mostra essa porra aí, rapaz. Mostra aí essa porra, rapaz. Cadê, Jota, hein, rapaz? Aguarda. Aguarda. É o revolver da peste. Trinta e oito aí, ô pistola. É o trinta e dois. Trinta e dois bons, né, rapaz? É verdade. Tá vendo, gente? Olha aí. Nem eu. Ali é nossa. É. Funcionado da prefeitura aqui. E é, né, Jota? Predeiro ali, prendeiro. Passou pra ser o quê? Guarda ou segurando? Olha o revolver do homem aqui no quarto, gente. Da porra. Ê, vamos aí. Olha aí, gente. É, Jota, vamos lá. Vou fazer, Jota, vou fazer um pequeno comentário. Referente ali. Vamos fazer um pequeno comentário. Olha aí, rapaziada. Vocês tão vendo aqui? Olha, Jota, você viu que a gente topou um, 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 mostrando aqui a feira. Olha o que você vê. Um vigilante não tá trabalhando, né? Um vigilante não tá trabalhando com a porra de uma arma no meio da feira. Já pensou? Nem eu que sou polícia. Nem eu que sou polícia poderia estar com a arma em um tubo. E não é guarda, é vigilante. É, um vigilante, porra. Com a arma no quarto, no meio da rua. Isso não pode acontecer, não, gente. Atenção, polícia militar do Estado do Sergipe, né? Essa aqui eu tô passando aqui pra o delegado aqui da cidade impropriar o cara no meio da feira porque é vigilante com a arma no quarto, gente. Não pode não. Vocês viram, eu mostrei, né? Eu mostrei aí pra vocês verem. Não tem porte de arma nada, né? Será que ele tem porte de arma? Eu que sou polícia não ando, rapaz. Eu tô aqui desarmado. O cara aqui é um vigilante com uma porra de um revólver no quarto. Isso não pode acontecer não, gente, né? É, no meio da feira aqui, esse cara, sei lá, não sei não. Ainda se exibindo, mostrando. Mostrou e eu batei bem em cima dele pra vocês verem, né? Isso não pode acontecer. Um vigilante, a arma, se ele trabalhar de vigilante, ele tem que deixar a arma em casa. Mas não tá com ela no meio de uma feira, fazendo compro armado e policial. Mas ele é vigia municipal, ele não é guarda municipal, ele é vigia municipal. Ele é vigia municipal, né, Jota? Comenta aí. Porque tem uma parte de guarda municipal e tem parte de vigilante. Ele não pode andar armado, né? É, ele com a arma no quarto. Se eu andasse com uma faca, a polícia não está tendo me emprestando. É, você andasse com uma faca, a polícia que está em cima de você. Agora o cara não começa com armado, com uma porra de um revólver, rapaz. Aqui no alí, o cara com revólver no restaurante, é um ferrão. Qualquer, qualquer... Devezência que ele estiver, ele já quer, né? Aí qualquer coisinha de discussão, ele olha logo pra arma, né? Que tá no quarto, né? É verdade. Não é isso? Coronel Hernandes, Jota! O Nilpais, eu já vi o senhor, como eu já vi o senhor. Eu só vi no terreno. Coronel Hernandes, amigo da gente, parceiro, viu? Você é especial. Obrigado, coronel. Isso aí. Coronel, vou fazer uma pergunta ao senhor aí, rapidinho. O senhor é um coronel da polícia, o senhor está armado aí? Não. Topei agora um vigilante, um vigilante de grupo aqui com arma no quarto. Meu Deus do céu, vamos embora! É o Brasil. É o Brasil da gente, né, coronel? Tá vendo aí? Rapaz, pelo amor de Deus, né? Por isso que dizem que você fala do, mas tem hora que você fala certo, né? Tá vendo aí? Até o coronel disse, né? Tá vendo aí? Perguntei se o coronel estava armado, ele disse o que, Jota? Estava desarmado, né? Eita, meu Deus do céu. Olha, Abel, aí. Abel, eu quero pegar no meu cajado? Descato, meu Deus do céu. Pegue ele, agora ele está com o fim. Depois de pegar, eu vou assar. Vamos embora, Jota. Eita porra, Jota. Vamos, meu Deus do céu. Aí, vamos aí. A tefeira rapadura que o pessoal gosta. É doce, mas não é mole. É isso mesmo, senhor Beto. E o ovo de galinha de capoeira. A inigiva aqui e a balança, mas o tupelo, viu? Aí. Bora por aqui um pouquinho. Sal grosso, quer para jogar em quê? É. Sal grosso, quer para jogar em quê? Opa. Aí, nosso amigo Edson. Valeu. Sal grosso, quer para jogar em quê? Diz que é para tirar coisas ruins, né, Jota? É. Vamos embora, Jota. É. Olha o fumujinho aqui barato, para fazer de fumo. O fumo já picadozinho, né, Jota? Será que o exercício gosta do fumujinho picado? Rapaz, não te iria andar com o exercício, rapaz. Deixa o fome quieto lá em São Paulo. É a macaqueira. Isso. Está vendo aí? O melho. Vamos embora, Jota. E aí, meu garoto? Isso. Olha aí. É isso aí, pessoal. Se inscreva no nosso canal, dá o likezinho, compartilha o nosso pic do 799-9-8259-71-74. Já viu? Vamos subir, né, Jota? O coronel disse o quê? Que está desarmado, né? O coronel eu perguntei. O coronel disse o quê? O senhor está armado? Não, estou desarmado. Um porra de um vigilante com uma porra de um revólver no quarto. Jota, me deu vontade de eu tomar aquela arma dele. Mas o que foi que ele disse? É Brasil, né? É Brasil, o coronel falou. Está vendo aí? Verdade, rapaz. Essa aí, Jota, eu fiquei invocado agora, né? Mais uma vez, eu peço aí o delegado da cidade, aquele próprio ar, que olhe para isso, pô. O cara é um vigilante de grupo com a porra de um revólver no quarto. Vocês viram. Eu mostrei aí. E além disso, para tirar dúvida, ainda botei o coronel para falar, né, Jota? É o mágico de ódio. Aí, homem. Olha aqui, gente. Antiga lanchonete do baixinho, né? Isso. Vamos embora, Jota, para finalizar lá na frente, né? Isso, né? Vamos embora, né? Aí, homem ali, Jota. E é? Ele está ocupado, ele está ocupado. Deixa ele trabalhar, né? Vamos embora. Não quer pegar no cajado um pouquinho, não, né? Não quer não. Aí, é você que for. É, vamos embora, Jota. Por aqui. Seguindo os dois lados, né? Esse ladozinho já está mais, né? É. Aí, mano, eu mostro aqui. Aqui já está mais melhorzinho um pouco, aí. Está mais melhorzinho. Isso. Vamos embora. Por aqui. É o tempo que nossa GoPro está estreando para a gente continuar o outro vídeo. Mostrar os dois lados da feira, né? Isso, Jota? Aqui é os dois lados da feira. É, que legal. Agora temos outro lado. Vamos mostrar isso aqui. É, agora é os dois lados. Nós estamos nos dois ladinhos, né? Aqui, vamos embora, né? Isso. O suco que gasta mais açúcar que esse aqui. E é, Jota? É a tabalhinha. A nossa amiga, o fogo aqui, né? Como é que está? Quer pegar um pouquinho no cajado? O fogo aqui. Vai. É madeira, o seu baidão. Pegou o fogo aqui, né? Pegou, Jota. Eita porra. Bora por aqui. Vamos embora. Não está comendo nenhuma banca, ele ali agora. Quem? Não está comendo nenhuma banca. E é, rapaz? É. Eita turma boa, né? Aqui, o rio de papo, a banana. Essa aqui é natural, não tem carvoreto não. Não tem não, né, Jota? Não, não tem. Não tem o quê? A jacazinha dura, carvoreto, né? Isso aí. O rio de papo, a jacazinha dura, o mamão, a jaca, né? Isso. A cana, né? Isso, muito bom. Muito bom, aqui presteu o barato, né? Isso. Vamos embora, né, Jota? Vamos embora finalizar o nosso vídeo. Vídeo longo. Vídeo longo, né, Jota? Para mostrar aqui. Aqui é desligado, porque acho que é da prima dele, né? Que é? É desligado aqui também? É a família de desligado. Ah, lá de... Já Paratuba, Pirambu. Ah, vamos embora, Jota. Vamos embora. Dona Cida. Aí. Vamos embora, Jota, vamos embora. Olha ele, mostra ele aqui, ó. É, Cristiano, amigo da gente, né, Cristiano? É, Cristiano novo, pessoal. Olha aí, Cristiano novo. É, eu vou dar feijão no Pocê, meus amigos. Os amigos do Papiá. É. Os amigos do Papiá, meus amigos do Papiá, vou dar feijão no Pocê em 2.24. Os amigos do Papiá, vou dar feijão no Pocê em 2.24. Aí. Olha ele, Jota. Jota, é o carapêba aqui, Jota? Oh, carapêba. Quem gosta de comer um carapêbazinho assado, tá aqui, né? É bom, é bom. É bom, né? O carapêba é gostoso o quê, Jota? A cabeça ou o rabo? O rabo, eu gosto mais do rabo do carapêba. E é? A cabeça é boa, né? É, quer ver um pouquinho nele? Não, ele tá com inveja o Pedro. O Pedro que pega no Pocê, o Pedro. Eita, anda da porra. Eita, meu Deus do céu, né? É, mas ali pelo menos é falando, né, Jota? É falando, não tem problema, não. Não tem som rodando, né? É isso aí. Vamos embora. Fala ali com o homem do som, Jota. O palhaço, cadê o palhaço? Tem som ali invocado. Vamos embora, Jota. Vamos embora, Jota. Vamos embora, vamos embora. Vamos embora, vamos embora. Vamos embora. Vamos lá, Jota. Vamos lá, Jota. Vamos seguir em frente aí, né? Porque, pra não dar os direitos autorais, vamos finalizar. O que é que bota na mão da mulher vosa e depois de dureza? A pinta. A pinta. É o pau. Eita, porra, Jota. Esse é o pau. Eita, porra, Jota. Não é o pau, meu Deus do céu. Eita, porra, Jota. Eita, porra, Jota. Eita, porra, Jota. Essa é a gola, Jota. Essa é a gola, Jota. Eita, porra, também é quente, viu, Jota. Jota, finaliza aí com ele, né? Eu sei que é. Eu sei que é. Eu sei lá. 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 Para que você responda, eu quero ouvir, pai. Ah, eu sei lá. Nossa vida do visual. Ah, pai, tá bem explicado aí, porra, Jota. Pensou demais, né? Tá vendo aí? Ela é manicure, você vai escutar bem, né? Tem um pontinho lá na rodalinha, né? Quer um pessoal aí, acometa aí do canal? Bora, tu. Já querendo, né, querendo? Fica bonita assim, né? Ela tá vendo aí? É isso aí, pessoal. Escreve o nosso canal. Dá o likezinho, compartilhe. Pegue no cajado. Tchau. Tchau. Tchau.